A Paz do Senhor Jesus Estamos da Igreja Cristã Maranata E vamos dar o início ao culto de oração entre senhoras Convido a todos para fechar os olhos Para podermos orar Senhor, nesta hora nós Clamamos a Ti pelo poder que é no sangue Do Tua Filho Jesus E nesta hora, Senhor, pedimos que Tu possa estar nos concedendo Uma comunhão com o Teu Santo Espírito Senhor, que Tu possa estar nos abençoando Te pedimos assim em nome de Jesus Vamos entoar o hino De clamor ao Senhor Jesus Jesus, ó meu Jesus Nesta hora me chego a Ti Pra clamar pelo Teu sangue E sentir-Te perto de mim Oh, nome e libertação E muita comunhão E permite-te, ó Senhor Que eu seja usado em Tuas mãos Oh, nome e libertação E muita comunhão E permite-te, ó Senhor Que eu seja usado em Tuas mãos Neste momento, nós vamos iniciar o nosso momento de intercessões Onde as irmãs irão interceder pelos motivos citados Desta hora a gente vai ter uma intercessão pela nossa pátria Senhor, nós apresentamos diante do Teu altar as nossas autoridades Nós explicamos que o temor do Senhor esteja no coração Cada decisão, Senhor, a ser tomada, Senhor Que não venha impedir o Teu evangelho, Senhor E que possamos ter a liberdade de culto De estarmos na Tua casa De falar em Teu nome De levar a Tua mensagem de salvação Nós assinoramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Glória a Deus Agora nós teremos uma intercessão pelas famílias Os lares nossos, relacionamento entre pais e filhos Esposo e esposa Uma irmã esteja orando ao Senhor Senhor, nós pedimos uma bênção Em favor das nossas famílias, meu Deus Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus Os lares completos E também, ó Deus Completando os lares incompletos Para a honra e glória do Senhor Nós pedimos também, Senhor Em favor dos relacionamentos Entre os lares, pais e filhos Meu Deus Pedimos a bênção do Senhor Quanto a nossas famílias É o clamor que fazemos Em nome do Teu Filho Jesus Amém Nessa hora nós vamos ter uma intercessão Pelos enfermos Da casa do Senhor E também pelos irmãos Que estão nos assistindo Senhor, clamamos E pedimos uma bênção, Senhor Para os enfermos, Senhor Da Tua casa, da Tua obra Senhor, que o Senhor possa guardar A vida de cada um, Senhor Que o Senhor possa dar Saúde física, Senhor Aos Teus filhos Aqueles que estão nos hospitais, Senhor Que o Senhor possa enviar Os Teus anjos para visitá-los Também, Senhor Aqueles irmãos que cuidam Dos familiares enfermos Que o Senhor possa estar Renovando a vida espiritual De cada um Dando-lhes poder e graça, Senhor Estar de pé na Tua presença Curando, Senhor As enfermidades Que o Senhor possa abençoar grandemente Nós Te pedimos assim Em nome de Jesus Amém, Senhor Agora nós teremos uma intercessão Pela vida profissional Emprego E sustento A nossos lares Senhor Suplicamos uma bênção Quanto à vida profissional Dos Teus filhos Que o Senhor possa estar Abençoando com poder e graça Meu Deus Abrindo portas Aqueles que passam Pelo processo seletivo Que o Senhor possa estar Ajudando, meu Deus Tirando todo o nervosismo Senhor Capacitando a cada um Porque quem capacita É o Senhor Aqueles que estão, Senhor Ingressando, Senhor No primeiro emprego Que o Senhor possa abençoar Poderosamente Dando, Senhor Toda a orientação Aos Teus filhos Aqueles, Senhor Que serão promovidos Nos Seus locais de trabalho Que o Senhor também Possa estar orientando Que o Teu Espírito Santo Possa estar ali Em que tudo, meu Deus Que eles consigam Possa ser vitoriosos Mas que eles possam lembrar Que são vitoriosos Porque o Senhor Venceu por eles E que nada venha Tirá-los, Senhor Da Tua presença Assim nós oramos E Te pedimos Em nome de Jesus Glória a Deus Nesta hora também Estaremos Uma irmã Vai estar intercedendo Pelas gestantes Pelas crianças Intermediárias Adolescentes E pelos jovens Senhor nosso Deus Cramamos nesta hora Pelo poder de sangue Jesus Quando apresentamos Gente aqui Os nossos jovens Nossas crianças Nossos adolescentes Nossos intermediários Meu Deus Que o Senhor possa Dar uma benção A cada um dos Teus filhos Principalmente neste momento De festa Meu Deus Que o Senhor possa Estar abençoando eles Dando a vitória Meu Deus Onde eles andarem Que os Teus anjos Possam estar acampados Em redor de cada um Dando livramentos Acidentes Incidentes De violência Também conta As nossas gestantes Meu Deus Abençoa a vida De cada uma Das Suas servas Meu Deus As crianças Que estão sendo geradas Meu Deus Que o Senhor possa Dar uma benção Que possam vir Crianças com saúde Para a honra E glória Do nome do Senhor Nós oramos E cramamos Pelo sangue No nome do Teu Filho Amado Jesus Amém Jesus Nesta hora Nós vamos ter Dois minutos De oração silenciosa Cada vida Vai estar colocando Diante do Senhor Seus motivos Pessoais Aquele Entre você e o Senhor Amém Jesus 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 Amém. Amém. Nesta hora, vamos também cantar um louvor para podermos nos prepararmos para a Palavra. Amém. 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 O Espírito de Deus fala a sua igreja, Jesus virá o Cordeiro vivo, Jesus. Amém. Amém. Nesta hora, nós vamos ler a Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor está em Marcos 16, no versículo de 1 a 4. E passado o sábado, Maria Magdalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para iringí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Irmãos, essa mensagem está falando das mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Jesus, mostra o caminho daquele que quer seguir o Senhor, daquele que quer caminhar com o Senhor. A nossa caminhada, assim como a delas, nós temos dificuldade, temos provas, mas aquelas mulheres, durante a caminhada, aquele passo a passo até chegar ao sepulcro, elas vinham conversando e veio uma pergunta, quem irá remover a pedra? Já que a pedra era muito grande, elas não teriam condições de remover a pedra. Mas mesmo assim, elas continuaram a caminhada delas, porque elas sabiam que uma solução viria. E assim que elas chegaram, o que foi que elas viram? A pedra já tinha sido removida. E elas vieram de encontro ao anjo que estava à espera delas. E ali o anjo anunciou a vitória, porque elas puderam contemplar a porta aberta, puderam contemplar aquilo que estava sendo preparado. A nossa vida não é diferente. Nós devemos a cada dia estar indo passo a passo rumo às eternidades. Nós temos que ir nos caminhos, não vamos ter prova? Vamos ter dificuldade? Sim, mas nós não podemos estar olhando para isso. Nós devemos estar olhando somente para a frente, para o alto. Lembrando que na Escola Bíblica Dominical, nós temos, ultimamente estudando, sobre a igreja de Ismina. Ismina foi uma igreja que caminhou passo a passo, mesmo sabendo que elas iriam para a arena, iriam para a morte, mas elas não se preocuparam, porque sabiam que tinham a promessa do Senhor. Assim é em nossas vidas. Nós temos uma promessa do Senhor, que iremos morar com Ele na eternidade. Vamos orar encerrando o culto. Senhor, nesta hora nós glorificamos ao Teu nome, bendizemos a Ti pela Tua palavra, por tudo aquilo que Tu tens feito pelas nossas vidas, por aquilo que Tu tens operado em nosso meio. Nesta hora nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Nós agora agradecemos a todos que participaram deste culto. Se você desejar uma assistência ou uma oração, tem um número aparecendo na sua tela, tem pastores à disposição para orar por vocês. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.